Lenemar. Leninha. Antes era uma Kombi, que não tinha elevador, tinha que tirar ela no colo, guardar a cadeira no bagageiro, dava mais trabalho. Agora era mais fácil, não dava mais tirar ela no colo, ela vai direto no elevador, senta, prende o cinto, que vai auxiliar bastante para ela não ficar em casa, para ela ir pessoal.